Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Uso esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei Motivo pra comemorar Pois se eu não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ai, 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 mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não vou Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já nem pergunto se isso tudo é certo Uso esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói Chorei, chorei, não choro mais Toda mágoa que passei Motivo pra comemorar Pois se eu não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ai, 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 ai Tanto assim parece que o tempo voa Quanto mais triste e mais bonita soa Eu agradeço por poder cantar 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 Eu agradeço por poder cantar